Bom dia, boa noite, boa noite, e aí carilhinha, estamos aqui com mais um vídeo de álcool de picolinhas do Homem-Aranha, beleza? Então eu comprei mais dois pacotão, 40 em Pelopes e iremos perificar e colar todas as picolinhas faltantes para mim, tá? Ficou faltando mais picolinhas, portanto, eu comprei mais pacotes e vamos, iremos abrir todos esses pacotes aqui e já faço a colar as picolinhas, beleza? Então vamos nessa, todas. 125, vou comprar um monte de picolinha aí para soprar, só para achar três. Só para continuar para conferir. Bem pessoas estão Completamos o álbum Essa é a galera que completamos o álbum do Homem-Aranha Aí eu tenho bastante figurinhas repetidas Vou ver se consigo vender ou trocar por figurinhas de outros álbuns Também, quem sabe consigo, né? Beleza É isso aí Ficaremos por aqui Seja que eu deixo de gostei nos comentários Todas as perguntas e sugestões deixe embaixo nos comentários Compartilhe em vídeo também Até o próximo vídeo Fique com Deus e tchau 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 Tchau